Música 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 Nike ou a foda, Patek briga com a pulsa Sou a Israel e a Fisca, eu sou o Americano De crime de imposto, pega a bitch e depois eu a pulso 212, é só isso que eu uso, usa o tag e não me abusa Puxa americano ou russa, lança a luz da fiscosa Seria um forte de um russo, todo mundo no mundo Eu Patek carolando, sempre andando e trazendo O meu coração não tá bom lá, quando eu olho tô furando o meu flasco Minha proteção ao pé ser letal, minhas lutas, vida é vendaval Eu sou o pão pros bandos do mal, meu guarda-ponto vira um patanão E Patek carolando o fono, duas rodias sentada no colo Eu vivo nessa vida racional, o meu dream pra você só é um tolo Muito ice preso no meu pescoço, nessa vida eu não canto com o pão Se sinto o meu corte, apareço até hoje, não chego no pique porque eu já fiz 212, é só isso que eu exalo, eu não te mostro de canto 212, é só isso que eu uso, usa o pedido no meu abuso Hoje eu não sei como a luz, nessa aula eu já fiz curso Só uso posto de luz, iluminado, meu Patek carolando E aí